Olá, eu sou a Magna e uma história eu vou contar. A história que eu vou contar está aqui nesse livro. Ele se chama Meu Nome é Malum. Ele foi escrito por mim, Magna Domingues, pelo Eduardo Lournel e foi ilustrado pelo Fábio Mota. Ele é da editora Baú Encantado. Vem comigo. Vocês estão ouvindo esse som? Parece uma bateria de escola de samba, mas são as batidas dos corações, do papai e da mamãe, do vovô e da vovó que embalaram os primeiros minutos de vida de uma linda menina. A menina chorou, brincou, cresceu e logo aprendeu seu nome. Malum. Isso mesmo. Repete comigo. Malum. Malum era uma menina muito esperta, muito bonita e muito alegre. Ela adorava brincar com os pais do quintal de casa. Malum foi crescendo, crescendo. Ela ficou tão grandona que as calças e os casacos do armário já não cabiam mais nela. Para comprar comida gostosa, brinquedos novos e roupas também, os pais Malum tinham que ir trabalhar. E aí a mãe da Malum saía cedinho para dar aula e o papai saía de noite para tocar com um grupo musical. Mas ué, quem vai ficar com a Malum? Por isso, assim que fez quatro anos, Malum começou a ir para a escola. Ela acordava cedinho, bebia um copo de leite gostoso, tomava um banho cheiroso, vestia o seu uniforme, colocava o seu laço mais bonito e ia para a escola. Lá na escola, todo dia era a mesma história. Na hora da chamada, a professora ia chamando os nomes do colega. E quando chegava na vez da Malum, todo mundo caía na gargalhada. A Malum não entendia a graça. E era sempre assim. Mariana, presente. Eduardo, presente. João, presente, professora. Malum, Todo dia, depois da chamada, a Malum ia no banheiro da escola e se olhava no espelho. Será que meu cabelo está feio? Será que minha roupa está suja? Será que tem meleca no meu nariz? Malum, que era uma criança animada e alegre, foi parando de brincar, parando de correr, parando de pular. E a Malum ficou tão triste que parou até de falar. A professora perguntou para a Malum. Malum, o que houve com você? E ela não respondia nada. O vovô e a vovó perguntaram também. Malum? O gato, meu, tua língua, menina? E ela não respondia também. Até que um dia, o papai e a mamãe chamaram a Malum para conversar. Malum, o que está acontecendo com você, minha filha? Você não brinca, não grita, não fala? Malum começou a chorar. Ela chorou tanto, estava tão triste, que o seu rosto ficou todo molhado. Aí ela respondeu assim. Eu não volto mais para a escola. Eu só vou voltar lá quando vocês me derem um outro nome. É que a Malum queria ter amigos de verdade. Foi aí que o papai e a mamãe da Malum explicaram para ela por que eles escolheram esse nome. Malum significa especial numa língua chamada suali, que é falada por milhões de pessoas lá do outro lado do mar, no continente africano. Essa é uma homenagem aos nossos ancestrais. Foi por isso que eles escolheram esse nome para ela. Os nossos ancestrais foram trazidos à força da África para o Brasil. E apesar de tanta dor, de tanto sofrimento, lutaram bravamente pela sua liberdade. E é por isso que nós estamos aqui hoje, podendo contar essa história. Porque eles foram verdadeiros heróis. Malum significa especial. E é isso que você é, minha filha. Mas não importa o olhar dos outros. Importa o que existe dentro de você. A beleza que existe dentro de você. E a beleza da sua história. A beleza da nossa família. Agora, se arruma. Escolhe o seu laço bem bonito. Vai para a escola. E mostra para todo mundo quem é a Malum. Malum voltou para a escola no dia seguinte. E na hora da chamada, a mesma coisa aconteceu. Quando a professora chamou o nome dela, todo mundo caiu na gargalhada. Mas dessa vez, ela agiu diferente. Malum levantou da cadeira e disse. Por que vocês estão rindo? Eu não rio do nome do Raimundo, nem do Bruno, nem do Enzo, nem do Breno, da Maria, da Carolina. Não rio do nome de ninguém. Malum significa especial. É um nome de origem africana. E é uma homenagem aos meus ancestrais. E disse mais. O meu pai me disse que o meu nome se parece comigo, com os meus ancestrais. Assim como o meu cabelo, a minha pele, a minha boca. Uma amiguinha curiosa perguntou. Malu? E a Malum rapidamente respondeu. Não! Meu nome é Malum. Ela pegou a caneta da professora emprestada e escreveu bem grande no quadro. Meu nome é Malum. M-A-A-L-U-M Depois desse dia, eles nunca mais riram dela. Todo mundo entendeu que Malum era mais um nome de criança. Um nome escolhido com muito amor e cheio de história. Depois desse dia, a Malum voltou a sorrir, brincar, pular e até cantar e dançar. Essa história entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra. E aí? Você sabe o que significa o seu nome? Já pesquisou? Já pensou nisso? Já foi perguntar pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó ou pro seu vovô? Você conhece alguém que tem um nome africano? Então, aproveite essas ideias e pesquise mais sobre as origens dos nomes. Converse sobre isso com a sua família e com seus amigos. Um beijo e até a próxima!